Apoio cultural imunizadora Hoffman, juntos contra o coronavírus. Olá, a partir de agora você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós sempre estamos aqui nesse horário para tratar de diversos assuntos. Segunda-feira de Direito do Consumidor, terça-feira Direito do Trabalho, quarta Direito de Família ou Direito Imobiliário, quinta Direito de Família e Sucessões, Direito Comercial na quarta. A gente divide Direito Comercial e Direito Imobiliário. Na quinta, Direito de Família e Sucessões e na sexta-feira Direito Previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. E vocês participam mandando perguntas para a gente. E os endereços das perguntas são esses que estão aí na tela. Eu nem vou precisar dizer mais para vocês, porque os endereços já estão na tela. É o endereço do nosso e-mail, o endereço do nosso WhatsApp e o endereço do Facebook, que vocês podem acompanhar olhando aí na tela para saber exatamente como vocês fazem para mandar as perguntas para cá. Tá bom? Então vocês aproveitem, anotem esses endereços que estão aí e mandem as perguntas para o consumidor em pauta. Hoje nós vamos tratar de Direito do Consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. É sempre uma satisfação estar neste programa e responder as perguntas dos telespectadores, Machado Filho. Professor, estava bom lá em Canela, professor? Estava bom. Eu não aguentava mais e principalmente a dava. E ficamos 75 dias, 80 dias dentro de casa. E aí aproveitamos uma semana de sol de domingo a sábado. Voltamos domingo agora. Ficamos lá uma semana muito bom. O pessoal se comporta muito, mas já... Todo mundo anda de máscara. No comércio entra um de cada vez. Muito importante. Só para te ter uma ideia, desde o início da pandemia até agora, só ocorreram, graças a Deus, três mortes em Canela. É um município de um povo muito, muito educado, sabe? Muito educado. Povo ordeiro, educado. É. Ordeiro, educado. Professor Bonato. Não vai exemplo para todo o Brasil a questão da faixa de segurança, né? Faixa de pedestres. É verdade. A professora Bonato, falando em coronavírus, a partir de hoje, o consumidor em pauta tem um apoio cultural. E esse apoio cultural é realmente extremamente importante para nós, porque é da higienizadora Hoffman, que está exatamente participando da luta conosco, ao nosso lado, apoiando esse programa, para acabar com o Covid, com o coronavírus. Higienizadora Hoffman, aliás, desculpe, higienizadora Hoffman. Por favor, vocês sejam bem-vindos. Tenham uma grande participação aqui no programa. E nós estamos extremamente felizes em ter a imunizadora Hoffman como nossa parceira. Professor Bonato, que bom a gente agora tem uma parceria com a imunizadora Hoffman. Isso é muito importante, Machado Filho. E não só nesses momentos de pandemia aí, que a gente deve se socorrer dessas imunizadoras, porque nós temos diversos tipos de doenças transmitidas por vírus e bactérias. E o nosso povo não tem o costume de se higienizar. Um povo muito acolhedor está sempre apertando a mão, se abraçando, se beijando. E nesses momentos é que nós devemos nos lembrar que, mesmo passada esta pandemia, nós devemos nos manter higienizados. E empresas como a imunizadora Hoffman são importantíssimas no mercado. Seja bem-vinda, imunizadora Hoffman, neste apoio cultural a este programa e à TVE. É um prazer trabalhar com os senhores que fazem um trabalho tão exemplar no mercado de consumo. Muito obrigado pela parceria. Agora nós estamos mais protegidos ainda, né? Estamos com a imunizadora Hoffman. Professor, eu vou às perguntas, porque elas são em grande número e daqui a pouco o PROCON nos pega aí, né? Porque nós ficamos anunciando o que acabamos não fazendo. A primeira pergunta vem da Vanusa, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Fui fazer compras no supermercado, que por sinal estava cheio, e deixei a minha bolsa no carrinho, enquanto examinava a data de validade dos produtos na gôndola. Quando peguei o carrinho de volta, notei que minha bolsa estava aberta e sem o dinheiro. Fui até a gerência do super, que me informou que a empresa não tem responsabilidade sobre o que fica nos carrinhos, e se negou a liberar as câmeras de segurança para que eu pudesse verificar o roubo. E ela quer saber, a dona Vanusa, aqui de Porto Alegre, o professor Panato, se o gerente e o supermercado agiram certo. Não agiram certo, Vanusa, não agiram certo. Porque eles, tudo quando o consumidor alega, porque o consumidor não precisa provar, ele alega determinado vício na qualidade da prestação do serviço, aí no caso de supermercado, quando você entrou num supermercado esperando que fosse tudo seguro, porque tem vigilantes, tem os funcionários, tem as câmeras de segurança, e você foi furtada. Então, o supermercado é que tem que provar. Às vezes, ele vai provar isso com as câmeras. Se você tem um descuido seu, se você... Porque ele tem que provar a culpa exclusiva da sua. Porque, na medida em que a culpa for concorrente sua e do supermercado, como a responsabilidade é objetiva, existe a questão. Se o supermercado agir com 1% de culpa e você com 99%, o supermercado responde pelo todo. Porque a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva. O supermercado não podia ter se negado, porque é a prova que ele tem para se eximir de qualquer responsabilidade. Porque ele só não é responsável se provar zero de conduta no furto que você sofreu. Agora, porque ele tem que provar a culpa exclusiva sua, se for dele também, ele vai ter que lhe indenizar. Então, você fala isso para o gerente. Se eles não lhe oportunizarem a verificação das câmeras de segurança, entra com a ação contra o supermercado, que você tem grande chance de ganhar. E como a importância, provavelmente, Vanusa, seja inferior a 20 salários mínimos, você pode entrar no Juizado Especial Cível sem a necessidade de contratar advogado. Você tem chance, sim. Mas eu, se fosse você, voltaria lá e falaria com o gerente, porque ele está mal informado em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Por isso, Machado Filho, é que eu fico possesso. A lei obriga os estabelecimentos a ter um Código de Defesa do Consumidor, pois o gerente tem que ler o código para saber qual é o direito do consumidor. Esse aí vai fazer o supermercado quebrar. É verdade. Os gerentes acabam não lendo o código. Deixa lá o que são obrigados a deixar. O consumidor vai ler o que está lá, o consumidor vai ler em casa, sabendo que em casa ele tem muito mais condições de saber, de verificar quais são os seus direitos. A Avanusa vai ganhar essa ação se ela entrar com o supermercado. A próxima pergunta, professor Cláudio Bonato, vem da cidade de Canoas, o senhor Jerônimo, quem pergunta? Comprei um aparelho eletrônico de um vendedor através de um site. Paguei o valor total com o meu cartão de crédito e recebi a promessa de que o produto seria entregue em sete dias. Já se passaram mais de 40 dias. Não recebi a mercadoria e também não consigo falar com o vendedor, pois ele não atende o telefone. O site diz que não tem responsabilidade sobre a venda. E o seu Jerônimo quer saber o que ele deve fazer e informa que o valor já foi descontado do cartão dele. O site tem responsabilidade, sim, Jerônimo. Eu vou me colocar no teu lugar, tá, Jerônimo? O que eu faria no primeiro momento? Já fiz contato com o site. O site diz que não tem responsabilidade. O vendedor não me atende. O que eu faria no teu lugar? Entre no Reclame aqui e coloque lá, porque você vai ajudar milhares de pessoas, Jerônimo, a não utilizarem mais esse site. porque ele não cumpre com o dever dele de assegurar compre aqui, que eu garanto. Você só vai num site, e nós temos... Eu gosto de fazer compra pela internet, mas eu vou num site até que se estabelecer aqui em Cachoeirinha e eu não sei por que eles não vieram para o Rio Grande do Sul. Mas se viesse, seria importantíssimo, porque é um site plenamente confiável. Esse que você comprou, ele odeia consumidor. Então, você primeiro coloque para ajudar os outros consumidores a não cair nessa esparrela que você caiu, Jerônimo. Coloque no Reclame aqui. Eles imediatamente vão entrar em contato com você, porque eles não querem ter o nome deles sujo, porque ninguém mais vai comprar através deles se eles não solucionarem. Reclame também contra o site e o vendedor no Procon aí de Canoas. E, mesmo assim, fazendo tudo isso, Jerônimo, entre com uma ação judicial contra o site e contra o vendedor, ou somente contra o site, a escolha é sua, porque eles são solidários na responsabilidade, no juizado de pequenas causas aí no foro de Canoas, que eles vão ter que vir se defender e vão ter que lhe devolver tudo o que você pagou. Você tem a prova do pagamento no cartão de crédito, não é? Pedir o estorno no cartão não vai resolver, porque o cartão já repassou para o vendedor. Mas o site é corresponsável, ou seja, responsável juntamente com o vendedor. Tá, Jerônimo? Faça isso, meu amigo. Você tem todo o direito e vai ganhar a ação. A dona Magali mora nas cidades de Viamão. Antes da pandemia, quando as lojas ainda estavam abertas, ela comprou o material para a casa dela no valor de R$ 6.550. Deixei para retirar mais tarde. Veio a ordem para que as lojas fechassem e decidi não mais fazer a compra, pois não tenho como utilizar o material. A loja que atende somente pelo telefone informou que não pode devolver o dinheiro e que só vai entregar o que comprei quando for autorizada a abrir as portas. E a dona Magali quer saber, professor Bonato, se eles podem fazer isso. Tá faltando boa vontade dessa loja aí. Ela não pode abrir as portas, mas ela pode entregar o produto. Porque vai entregar na casa do consumidor, não é? Então não é assim. Ah, porque veio a pandemia, porque a pandemia atinge os dois contratantes. E agora a consumidora vai fazer a obra quando? E se ela já contratou mão de obra? Então, tá errada essa loja aí. Ela mostra má vontade. Eu, no caso dessa consumidora aí, tentaria fazer contato. Olha, eu estudei os meus direitos. Professor Claudio Bonato diz que eu tenho todo o direito. Porque vocês não estão com a loja aberta. Tudo bem para o público em geral. Agora vocês podem mandar me entregar o produto que eu preciso para fazer a obra que já está marcada com o empreiteiro e tudo mais. Ou vocês me entregam o produto ou vou entrar com uma ação judicial, inclusive pedindo perdas e danos. Não é assim. A teoria da imprevisão, Machado Filho, eu já falei neste programa, e esta pandemia, uma imprevisão, aquele caso que não é previsto por nenhum dos dois contratantes, é para ambos. É para ambos. Não é só para um. Ah, a pandemia agora veio, não preciso cumprir com o meu dever. Não, peraí, um pouquinho. Preciso, sim. Chegar num acordo, num meio termo. Não, não. Está totalmente equivocado esta loja. A consumidora pode exigir. E se não lhe entregarem, entro com uma ação judicial contra eles. Inclusive com perdas e danos, se for o caso, tá, minha amiga? O senhor Valmor, ele mora aqui em Porto Alegre, me senti extremamente prejudicado por ter adquirido um plano de telefonia celular por um determinado preço. Passados dez dias, assisti na televisão o anúncio do mesmo plano, só que com o maior número de canais por um preço inferior ao que paguei. Liguei para a loja e me informaram que não podem fazer nada. Estão certos eles, professor? Em relação à loja, o nome do telespectador é? É o senhor Valmor. Em relação à loja, Valmor, sim. A loja não pode fazer nada. Porque a operadora do serviço aí de TV a cabo é que é responsável. Só para você ter uma ideia, Valmor, tem uma resolução da Anatel, me perdoe, eu não estou recordando o número, mas coloque lá ofertas por emissora de TV a cabo para os consumidores antigos, que é o seu caso. Antigo, você comprou o pacote X. Uma semana, um mês, um ano, depois aparece uma oferta. Pois a Anatel baixou uma resolução, se não me falha a memória, é 436, dizendo que a oferta também é para os consumidores antigos. Ou seja, quando ela faz uma oferta para captar consumidor, aquele consumidor que já está no plano, ele pode aderir. Então, você tem o direito também, sabe, Valmor? Mas não é a loja que vai fazer isso, que lhe vendeu o produto lá, o televisor. É a emissora lá de TV a cabo. É para eles que você tem que ligar e exigir. Se não, reclame na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, contra eles. Entre no site da Anatel que você vai ver todo o seu direito. Está bem, Valmor? Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós vamos entrar em contato agora com um comercial da imunizadora Hoffman, que apoia culturalmente a esse programa. Vamos lá e já voltamos. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que agora tem o apoio cultural da imunizadora Hoffman, como vocês viram agora há pouco. Eu estou falando hoje de direito do consumidor e comigo está lá na casa dele. Eu estou aqui na minha casa, ele na casa dele. Quando nós saímos de casa, nós usamos máscara. O professor Claudio Bonato e eu. E nós não saímos de casa sem usar máscara. Isso é uma coisa, é uma religião, tá? Nós estamos usando máscaras e todo mundo deve usar a sua máscara quando sair de casa. Professora, Dona Valéria, ela mora em Sapucaia do Sul. Ela esteve em Porto Alegre e ao passar por uma avenida bem movimentada, ela caiu num buraco enorme que acabou entortando a suspensão do carro dela, quebrou a roda de magnésio e rasgou o pneu. Ela quer saber, professor, se ela pode processar a prefeitura daqui mesmo ela morando noutra cidade. Óbvio. Óbvio, Valéria, que você pode processar, sim, a prefeitura, porque a prefeitura não é responsável só pelo cidadão porto-alegrense, é por todos que vêm visitar Porto Alegre. Ela tem, o município de Porto Alegre tem que dar segurança para todos que visitam ou que são moradores daqui. Agora, Valéria, não se aplica com a defesa do consumidor, porque senão é uma relação de consumo, mas é um direito de cidadania. Quem é que tem o dever de preservar a via pública transitável? É o município de Porto Alegre? Então, se você quebrou uma roda, o município é obrigado a indenizar, assim como nas ocasiões aí de inundações e outras, que o município, que era previsível e o município não cumpriu com o seu dever. Quebrou a roda no buraco, qual é o causador do dano? O buraco. Quem é que tem a obrigação de fechar o buraco? O município. Pegue o orçamento de tudo que você fez, as notas fiscais todas, de preferência tire a fotografia do buraco, a localização, tudo direitinho, entre com uma ação judicial contra o município, Valéria, que você vai ganhar a ação. Só que aí tem que ser no juizado comum, tem que produzir provas, mas o direito está do seu lado. Valéria. A próxima pergunta é do Sônia Ernesto, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Diz que tinha uma conta pós de uma empresa de telefonia, e cancelei, pois paguei duas vezes pela mesma conta. Alegaram que não acharam o pagamento feito através do aplicativo do banco conveniado com a empresa. Mesmo tendo enviado o comprovante da quitação duas vezes, eles disseram que não podem fazer nada. E o Sônia Ernesto quer saber quais são os direitos dele, professor. não conseguem fazer nada. Eu queria ver se o consumidor deixasse de pagar duas vezes. Mas que horror. Ernesto, eu estou começando o juizado especial cível contra eles e também cadastra esse pessoal no PROCON aí da sua cidade, porque essa empresa aí é daqueles picareta. Mas que coisa, mas que horror. fazia tempo que eu não dizia que horror neste programa. Mas é um horror. É verdade. Você tem os comprovantes que pagou duas vezes. Mandou para eles que você pagou duas vezes. É óbvio que eles receberam duas vezes. Ah, mas nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada porque, claro, eles não estão tendo prejuízo. Entra com uma ação judicial contra esse pessoal e reclama contra eles, Ernesto, no PROCON também, que eles vão receber uma multa e ainda vão ficar cadastrados como péssimos fornecedores. São eles que têm que ser expulsos do mercado. Nós temos 99% de fornecedores que adoram consumidores. Honestíssimos que trabalham dia e noite para girar a roda da economia e dar emprego às pessoas. Aparece um picareta desse aí com todo o respeito que recebe duas vezes e não quer devolver. Mas o que é isso? Ação judicial neles, Ernesto. O direito está todo do seu lado. Está bom, meu amigo? E rápido, para não decair o seu direito. Basta o seu Ernesto ameaçar com a ação judicial para que eles imediatamente tomem uma providência, professor. Mas é óbvio, eu entro em contato, se eu estou indo no homem da capa preta, eles têm um nendo da capa preta. Por isso que eles querem acabar com o judiciário, Machado Ferre. Eles querem acabar para eles, o judiciário é um impedimento às falcatruas que eles cometem. Está entendendo? Por eles, o judiciário acabaria, porque o judiciário os obriga, baixa a lei do caso concreto e os obriga a cumprir com o dever legal. O Ernesto está com toda razão aí. Ligue para eles dizendo que você está entrando com a ação judicial, Ernesto, que como o Machado Filipe falou imediatamente eles vão resolver o problema. Sabe, meu amigo? Você tem um medo do homem do anel que é uma barbaridade, né? Mas tem um medo do... Bom, o senhor Ricardo, o senhor Ricardo, professor Bonato, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou um televisor e pagou a mais pela garantia estendida. O televisor estragou bem antes do vencimento da garantia e ele gostaria de saber se ele tem direito de trocar o televisor por um novo ou não. Que beleza de pergunta. Que beleza. Nós temos três tipos de garantia com essa citada aqui pelo telespectador. Nós temos uma garantia legal, aquela do artigo 24 combinado com 26.2, que é a garantia do quadro de defesa do consumidor e para um televisor que é um bem durável é 90 dias. De praxe ela começa a correr do momento da tradição, no momento que o consumidor leva o televisor para a sua residência começa a correr a legal. A partir do 91º dia começa a correr a garantia contratual que é aquela dada pelo fabricante e que o comerciante é solidário nela porque ele é longa manos do fabricante. Aí é um ano, dois anos, três anos. Agora, preste atenção telespectador. às vezes o comerciante e só o comerciante oferece a chamada garantia suplementar adicional à garantia contratual dada pela fábrica e a legal que está no quadro de defesa do consumidor. Só que esta é paga, mas esta é uma garantia dada só pelo comerciante, a fábrica não tem responsabilidade sobre ela. Agora, a pergunta do telespectador, pode trocar pelo novo? Pode. Pode. Quando? Quando? Vai para assistência técnica, passa de 30 dias sem resolver o problema. Está lá no 18 para o primeiro. Aí eles têm até 30 dias para solucionar o problema. Outro problema, se a peça que estragou vier a causar um dano em todo o televisor, não adiantou trocar a peça porque não resolveu, o televisor não voltou a ser como era. Lá pelo parágrafo terceiro do artigo 18, o consumidor não é obrigado a aceitar. Por quê? Porque desqualifica o produto como um todo. E no caso do televisor, não, mas por exemplo, o automóvel, Machado e Filho, que dentro do período de garantia funde o motor. Ora, a troca do motor no automóvel, se as pessoas ficarem sabendo, ninguém compra esse automóvel pelo preço de mercado. Então, a troca do motor deprecia o valor do automóvel como um todo. Se a peça que for trocada nesse televisor depreciar o valor do televisor como um todo, o consumidor não é obrigado a aceitar. E não sendo obrigado a aceitar, ele pode fazer o uso daquelas três alternativas, lá do artigo 18 para o primeiro. Troca do produto por outro. A devolução do dinheiro, porque ele pode ter perdido a confiança na marca e querer comprar um televisor de outra marca, ou o abatimento proporcional do preço. Então, vai ter que ocorrer essa situação aí. Ou, o televisor não é o caso, quando for um bem essencial, aí não há necessidade de aguardar 30 minutos, aliás, 30 dias, lá pela assistência técnica. Mas um televisor, via de regra, não é um bem essencial, como seria uma geladeira, por exemplo. Tá, telespectador? Nessas condições, sim. Toda a resposta ao seu questionamento está no artigo 18 e seus parágrafos do Código de Defesa do Consumidor, uma leitura facílima e escorrente. Mas, se não entender, pode nos ligar aí que nós o esclareceremos. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer enorme em conversar com o senhor hoje responder a essas perguntas tão importantes para os nossos telespectadores, porque nós estamos tratando o direito do consumidor e o consumidor somos todos nós. Muito obrigado, professor. Volte sempre. Obrigado. Obrigado, Machado Filho, obrigado, telespectadores. Voltaremos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós lembrando a todos vocês que amanhã, terça-feira, nós estaremos de volta. Seis horas, nós vamos tratar de direito do trabalho. a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.